Você se lembra do último português que marcou contra o FC Porto na luz pela Liga? Hoje nossa equipe titular contará com seis jogadores portugueses, Antônio Silva, Chiquinho, Florentino, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos. Na temporada passada quando o Benfica enfrentou o FC Porto pelo campeonato e perdeu por 1x0, só tivemos Gil Dias e Gonçalo Ramos como titulares portugueses. Já em 2021, empate de 1x1, Diogo Gonçalves, Pise e Rafa foram os portugueses em campo. Apenas em 2019, derrota por 2x0, com Bruno Lage no comando, tivemos seis portugueses no time titular, Nuno Tavares, Rubem Dias Ferro, Florentino, Pise e Rafa. Estou animado para ver a nossa equipe portuguesa em ação hoje.